Oi, pessoal. Acabei de receber o presentinho aqui do Oswaldo, tá? Veio pelo correio. Eu vou abrir já de meia hora tentando abrir essa caixa do correio. Olha só o que veio. Ai, tô super curiosa. Meu Deus, o que é isso? Gente, uma bolsinha. Olha que coisa fofa. Ai, meu Deus. É uma bolsinha pra livro. Gente, Oswaldo. Ah, meu Deus. O livro dele, Cores do Nada. Ele me mandou mais um exemplar. Obrigada, Oswaldo. É maravilhoso. São poesias lindas. Ai, meu Deus. Uma cartelinha. Stickers de gato, gente. Que coisa mais linda. Amei. E olha só mais um livro dele, gente. Simões Lopes Neto. Uma Salomé no Pampa. Ah, que bacana. Não sabia que você tinha escrito mais um. Gente, os livros vieram autografados. Olha que belezura. E até com uma cartinha aqui do meu grande amigo. Ai, muito obrigada. Vai, eu vou ler com calma, tá? Obrigada. Olha, o Garrancho, gente. Que bacana. Vocês precisam acompanhar esse canal. Se vocês não conhecem, acompanhem o canal do Oswaldo. O Garrancho, tá? Olha aqui, esse também autografado. Que delícia, gente. E a bolsinha, ele falou que quem fez foi a mãezinha dele, que também acompanha meus canais e também é minha fã. Muito obrigada, viu, dona Zaira? Ai, gente, vocês são... Muito obrigada por tanto carinho, viu? Bom, não vai dar pra ser shorts. Vai ter que ser um vídeo. Porque ele fica muito longo e eu não vou ficar cortando. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Pelo carinho comigo, com os meus canais. Você é demais, Oswaldo. E você merece muito que o seu canal cresça cada vez mais. Porque você tem... Os seus vídeos são incríveis, tá? Eu sou sua fã também. Obrigada, dona Zaira. Obrigada por tanto carinho, viu? Um beijo pros dois. Um beijo pros dois.